Está circulando aí uma oferta de um CDB com liquidez diária pagando 220% do CDI. Será que é um bom investimento? E esse é o CDB da corretora Genial. Recentemente ela ofereceu uma LCI rendendo 200% do CDI. E aí ficou muito famosa essa oferta e acabou esgotando rapidamente essa LCI a 200% do CDI. Então para recuperar essa oferta, eles criaram agora um CDB com 220% do CDI. Então primeiro você tem que saber o que é um CDB caso você não saiba. O CDB nada mais é do que você emprestar um dinheiro para o banco. Isso mesmo, o banco vai pegar esse dinheiro seu e vai reemprestar para outras pessoas. Mas é claro, cobrando uma taxa maior e ganhando essa diferença que é chamada de spread. Mas aí você pode estar se perguntando, mas o 99Pay ele paga 220% do CDI também e também tem liquidez diária. Então não é nenhuma novidade. Só que tem uma grande diferença que o 99Pay ele não é um CDB, ele é uma conta de pagamento e aí ele não tem proteção do FGC. Se você quer saber mais sobre o FGC, eu fiz uma live ontem e vou deixar aqui no card, é só você clicar. Confira tudo que eu falei porque é muito importante para você investir em renda fixa. Então voltando ao CDB, ele tem algumas características que você tem que saber antes de você investir nele. O primeiro é que o prazo dele, o vencimento, é no máximo 3 meses. Então em 3 meses, todo o seu dinheiro que você colocou para investir, junto com os rendimentos, ele vai retornar para a sua conta automaticamente. Não dá para ficar mais tempo do que isso. E o valor máximo para você colocar ali é de R$10.000, infelizmente é um valor que eles não colocam mais do que isso. Mas eles colocaram uma característica que se você indicar outras pessoas para abrir conta na Genial, você pode colocar até 4, 5 amigos e esse limite sobe para R$50.000. E outra coisa também é que esse investimento é apenas para quem tem conta nova, quem é novo usuário ou mesmo quem abriu a conta e nunca fez investimento na Genial. Então não é para todo mundo. E até quando que esse investimento vai ficar disponível? Eles não informam o prazo de até quando, mas eles mencionam que é até quando acabar a oferta que eles fizeram. Na hora que atingir até um valor não informado, eles vão retirar pela máxima capacidade. Da mesma forma que aconteceu com aquela LCI de 200% do CDI. Mas você já parou para pensar quanto que rende 220% do CDI? É só você fazer um cálculo muito fácil que eu vou ensinar aqui para você. Primeiro você tem que saber quanto que está o CDI hoje. O CDI hoje está 5,15% ao ano. Então se é 220% do CDI, você pega esse 5,15% e multiplica por 2,2% que no final vai dar 11,33%. Então esse investimento durante um ano renderia 11,33%, quase 1% ao mês. Só que como eu falei, tem aquela limitação de 3 meses. Então ele não vai ficar rendendo um ano inteiro. Então a rentabilidade. Se você investir R$10.000, que é o valor máximo nesse CDB, após os 3 meses você vai ter R$10.213,52. Ou seja, a rentabilidade dele em 3 meses vai ser de R$213,52. Mas qual que é a minha opinião sobre esse investimento? Para mim, é um bom investimento, mas também não vai resolver nada na sua vida. Ele tem prazo limitado, dinheiro limitado. Eu acho legal para as pessoas que vão querer abrir a conta nessa corretora e fazer investimentos por lá mesmo, e também estão com um dinheiro parado e quer dar uma rentabilizada maior nesse dinheiro. Pela segurança do FGC, pelo prazo curto, eu não vejo maiores riscos nesse investimento. Por mais que essa corretora não esteja com a saúde financeira tão ideal, eu não vejo maiores riscos pelo prazo e pelo FGC. Mas se for para comparar, eu prefiro o CDB do PagBank. Por mais que ele renda um pouquinho menos, é 200% CDI, e também tem esse prazo máximo de 3 meses, mas ele está disponível para qualquer pessoa, e assim que der esses 3 meses você pode reinvestir novamente, caso essa oferta ainda esteja em vigor. Por fim, se você quiser investir mesmo nesse CDB da Genial, fique sabendo que ele não está disponível ali no aplicativo. Muitas pessoas vão, baixam o aplicativo e percebem que não acham lá esse tipo de investimento. Você tem que entrar num site próprio que a corretora fez, exclusivamente para essa oferta. E aí eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição, caso você queira. Lembrando também que isso aqui não é uma recomendação, eu não tenho relação comercial alguma com a Genial Investimentos, é um vídeo apenas informativo. Então, utiliza essa informação e utilize se você quiser. E antes, para mostrar aqui o site, quando você colocar no link, vai abrir essa parte, aí você vai abrir sua conta com os dados que você colocar aqui no site. Então, as informações estão aqui, CDB 220% do CDI com liquidez diária. Aqui eu já expliquei o que é o CDB, mas aqui também está explicado. E aqui eles falam que a Genial é a única plataforma de investimentos a ter o CDB de 220% do CDI com liquidez diária. Realmente, quando eu fiz aquela comparação com o 99Pay, é porque o 99Pay não fornece um CDB, é apenas uma conta de pagamento remunerada. E aí, você gostou desse vídeo rápido, direto ao ponto, sem enrolação alguma? Então, deixa aquele like, principalmente, se inscreve aqui no canal para me dar aquela força, beleza? Valeu!